Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, semana reservada. Daqui a dois dias a gente viaja e tirei o dia hoje pra dar uma gerão na casa. Porque eu não gosto desse negócio de viajar com tudo desarrumado, tudo bagunçado não, porque daí volta. É dois trabalhos. Então eu prefiro fazer antes, deixar tudo mais ou menos organizadinho, a casa arrumadinha. E aí a gente viaja tranquilo, que na volta também não tem dor de cabeça logo que chega. Então vou dar uma geralzinha, não vai sair, nossa, super fácil não. Mas quero organizar algumas coisas. Preciso finalizar minha mala, precisamos comprar ração pros cachorros, fralda, enfim. Algumas cocetas pra resolver antes de viajar. E aí amanhã a gente corta o cabelo, faz barba. E na quarta cedinha, partiu. Bom, vou começar organizando a cozinha, porque final de semana, né, não fiz nada. Ontem a gente comprou comida pronta e tudo mais. E nem pretendo cozinhar esses dias também, porque tem bastante sobra de comida. Então vamos aproveitar essa comidada aí. E bora começar a arrumar tão calor hoje, gente do céu. E aí 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 Música Música Meu Deus que calorão Bom, o outro banheiro Foi super fácil Agora aqui eu vou ter que dar uma lavada Porque o negócio tá meio tenso Branco, né? Banheiro branco Enfim Vou dar uma esfregadinha nele Deixar limpinho Que é a coisa melhor a se fazer Música 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 Gente, meu tripé tá completamente capenga Eu já passei um panão aqui Aspirei Agora estou jogando meu cheirinho Sucrer Pra casa ficar cheirosa Com mais alho de limpinha ainda E terminei, gente Basicamente isso Foi só Uma manutenção zona mesmo Lavei os banheiros E dei uma ajeitadona aqui na cozinha e tal E acho que temos Pronto pra Podermos viajar sem Acumular, sabe? Na volta tem que limpar de qualquer jeito Mas pelo menos não vai estar Aquele acúmulo de coisa Bom Almoçados Arrumei as coisas Fiz tudo Agora Eu vou Fazer minha mala de mão Que eu ainda não fiz Nesse assédio de banheiro Já vou separar umas coisas E deixar tudo Esquematizadinho Eu tinha pensado Em ir com a bolsa Só ela Comigo Só que aí eu pensei Não vai caber tudo que eu preciso Então acho que eu vou acabar indo com Outra bolsa E levar a outra Enfim, não sei Deixa eu pegar minha Maninha de mão E aí vamos Pegar as coisas que precisa levar Bom, então Tô dando uma organizadinha aqui Botar minhas bolsas Nas dust bags Pra não Danificar nenhuma Então eu ia com essa Só que Só o negócio do meu fone de ouvido É gigantesco Então Não vai rolar Mas eu quero levar ela Porque ela vai com tudo É boa pra Bater perna Que ela fica fechadinha E tal Então É isso Muito bom Aí eu não Acho que eu nem tenho A dust bag desse tênis aqui Mas Deixa eu ver se cabe nesse Degute Se couber maravilhada Show Né Que daí também vai protegidinho Aí precisa pensar na necessaire de banheiro Nesse hotel que a gente vai ficar A gente já conhece A gente já ficou lá da outra vez Eles tem shampoo Condicionador Não que a gente leve Geralmente a gente compra lá Mas também é uma coisa menos Pra se preocupar Porque daí dá pra usar Do hotel mesmo Durante esses dias Aí aqui é minha necessaire de Eletrônicos Também não tem tanta coisa Porque É... Tem novidade Lá quando eu chegar Que vocês vão acompanhar Então acho que é isso aqui Deixa eu ver o que mais Tá aí Coisas que eu não peguei ainda Acessórios Se pegar óculos escuro Acho que eu vou levar uns Três Quatro No máximo assim E... Não sei quais Não sei Tô bem afim de levar esse Da Ray-Ban Não sei se eu levo esse Carrira Esse aqui tá todo riscado Coitado Esse aqui talvez Não sei Não sei Eu quero levar um amarelo Também Provar Esse aqui eu usei Muito da última vez Em Nova York Lembro Adoro esse Que é Mac Jacobs E... Esse aqui eu quero levar Mas não sei se o Marcelinho Vai levar Que é dele esse A gente divide os óculos Mas tem os que Que é mais É... Tipo Ele tem preferência É dele então Esse Gucci aqui Coitado Eu nem uso Levei Pra Miami Acabo nem usando Não tô mais muito Na vibe de De óculos redondo Não sei Deixa eu dar mais uma pensada Ó Então Peguei esse aqui Que é básico Vai com tudo Adoro ele Essa é Lini Aí temos Esse amarelinho Que acho que é Forever 21 Que é só pra fazer uma graça Na verdade né Que não protege nada Tal Aí temos Esse aqui Que é o do Marcelo Hum... Eu amo Esse óculos Acho lindo Aí tem Esse aqui A luz Tá meio zoada Ó Também Bem bonito Já usei bastante Minha ideia Mara Agora que eu vi Que tá tudo no mesmo estilo Aí tem esse Pretinho Básico E não sei Vou dar mais uma olhada Agora Eu vou pra acessórios Isso aqui Gente Tá aqui Assim Desde que eu voltei De Miami Vou tirar as coisas Daqui de dentro Ver o que vai O que não vai E escolher Algumas coisinhas Aqui Ó Então aqui coloquei Colares Tá meio assim Mas é tudo grandão Então não Embola tanto Menorzinho Coloquei aqui Dois anéis Só Que eu acho Que eu nem vou usar Mas eu tô levando Pulseira Brincos E aí De acessórios Ó Eu vou colocar Minhas necessárias Aqui Mas eu sei Que não tem nada De tamanho Que não possa É uma coisa Que eu checo Bem Então Aqui eu levo Sempre coisinha Miniatura E tal O perfume Acho que tem 30ml Certinho Então Posso levar Aqui Aí depois O fone Tá carregando Levar essas coisas Aqui também O outro Tênis aí No meu pé E é bom Que sobe espaço Ainda depois Se tiver coisa Pra trazer Bom Pra quem pediu Pra quem pediu Esse é o momento Em que o Lu Tem crises de pânico Eu vou arrumar Minha mala Você não vai pegar Outra mala não Qual é a outra A daqui Pli Não é Embaixo da cama É Eu vou com elas duas Mas eu acho que Encher Eu vou encher Essa daqui Mas você vai ter Que ir com as duas Porque ela não cabe Uma dentro da outra Vamos testar Tem que pegar ali E o tanto Que tá uma zona Aqui embaixo Oh my god Jesus O que foi Criançada Ó Isso aqui Já vou até tirar Porque vai Você vai querer um Já tem né Dois aí Não Não Você vai querer Eu queria Isso Aham Ai essa Que Que gracinha Que caixa é essa da Prada Do meu tênis Em fazer mala Primeira coisa Em fazer mala Você tira Olha ela inteira E tira Todos Isso aqui Porque isso aqui Sua mala é extraviada Por causa disso Sabia? Seu negócio Lê lá Outro código de barra E vai parar Na puta que o pariu Então É a primeira coisa Tira isso Olha dentro Pra ver Se alguém colocou Drogas Bombas Vamos ver se cabe Uma dentro da outra É Vou ter que usar Meu direito De ter duas malas Sinto muito O mundo E aí como tem duas Eu vou dividir Então Sim Um pouco em cada Menino Só que em CVS Uma sacola da CVS Tinha coisa aqui Menino Tinha coisa Que coisa Não acredito Olha Pomada Pra cabelo Isso é Marcelo Sozinha no malo Entende Essas pomadas Você acredita que eu procurei Que nem uma louca Essa pomada? É ela que eu vou levar Pronto Tá O que que vai Na minha mala? Isso aqui vai Mas você não vai provar nada? Eu já provei Esses casacos eu já provei Lembra? Hum Esse aqui vai E aí Esse aqui vai também É todo um jeito Entendeu? Esse aqui Eu acho que eu vou levar na de mão Porque é muito especial Porque é muito especial pra mim Essa aqui eu vou levar Você vai ter que fechar ali Por causa da Na mala de mão Porque vamos chegar lá Vai tá frio E aí eu vou ter que Provavelmente eu vou estar usando um moletomzinho E aí eu ponho ela por cima Na hora que chegar lá naquele Fundum se frio Essa aqui eu levo ou não levo? Sei Vamos levar E esse aqui Você não deixou nenhum casaco seu Pra gente colocar aqui? Tá lá na minha mala Tem que pegar um Eu acho Tá E assim ó Nada é provado Entendeu? Não, porque eu sei que me serve, né? Uma combinação Nenhuma Fazer mala É um saco Queria ser rica Pra não ter que ir nada E voltar com tudo Aí eu vou levar essa calça jeans Se liga onde tava a calça jeans, né? Ela já tava separada pra isso Ah, entendi Vou levar essa calça jeans Vou levar esta calça aqui Que é nova E ela parece um moletom Mas ela não é moletom É de lã Isso aqui não vai me servir Mas querida Será que eu levo essa jogger? Acho que eu vou levar essa jogger aqui também Que eu gosto de jogger E aí Nesse hotel que a gente Ó, lembrando o que Nesse hotel que nós vamos ficar Não tem lugar pra desfazer mala Nem nada A organização é primordial Pra gente poder viver Dentro daquele quarto Que é do tamanho desse closet Tá, então deixa eu te lembrar uma coisa também Você tá com uma mala só de casaco Ó, eu acho que eu vou levar essas calças Então eu vou pegar uma preta também E aí acabou Uma preta Inteira preta, tipo jeans preta Será que essa daqui me serve? Não tem que trovar Serviu Na verdade Uma, duas Três Cinco calças Tá mais que suficiente Fora que você vai, né? Ah, então eu vou com aquela Tá lá Eu vou com essa Tá? Aí tem um porém aqui Tem que pôr Um pouco de cada, né? Em cada Tipo assim Aqui tem Duas blusas Vou pôr uma calça aqui também Vou pôr duas calças aqui E o resto ali Porque se extraviar uma mala Imagina Eu tô só com calça em uma E nenhuma não tem calça Aí eu me fudi, né? E se extraviar as duas Fudeu, né? Mas tá ótimo Uma blusa E umas calças Umas calças E uma blusa Aí ir no avião Eu vou com isso Aí as camisetas As que eu separei já, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Fazer o mesmo esquema Três aqui Três aqui Ok Cuecas Um, dois, três, quatro, cinco Tudo muito bem pensado Como vocês podem reparar Três, sete, sete, oito, nove Dez Tá Eu acho que eu vou levar essa calça aqui também Pra que mais uma calça? Pra que mais uma calça? O Lu agora vai surtar Pra ver como eu guardo essas coisas Nem me abalo mais Camiseta Eu preciso Umas duas de pijama, né? Não Por que que não leva um pijama Se você tem pijama? Porque eu não Quero Essas duas pra dormir Eu só durmo com um coiso Com um camiseta cueca Sim Lá se tocar o alarme de incêndio Você vai descer assim? Não Eu vou levar um moletom, né? Meu cabeção Aí é Vou pegar mais essa E essa Preta básica não tá indo nenhuma, né? Não Nossa senhora Preciso nem dizer que eu fico quase louco, né? Hum Mas eu nem vou precisar de preta básica Bom, tá bom Você que sabe Planejamento de centavos E olha que eu dobrei um monte de camiseta preta básica É, só que eu queria a da Tommy Que tá mais novinha Eu não achei Acho que eu usei Não sei se ela tá muito boa Ah, aqui, olha Arrasei da Tommy Era ela que eu tava procurando Olha Acabei a mão Dobra o negócio direito Me ajuda aí Eu tô filmando Daí que eu filmo você dobrando, então Você não vai levar seu harness? Pô, tem que pôr na mala E como é que é a história aí? Você acabou a mala? Quase E tem as duas camisetas pod Que é pijama A calça de moletom Mais duas camisetas aqui Mais uma aqui E mais uma aqui também Tá Aí eu vou com essa calça Vou com aquela Acho que eu vou com essa Eu adoro calça jogger Isso aqui é bom pra aeroporto Porque ela é cheia de bolsinha Assim, então se precisar Por fone de ouvido Medicação Celular Ok Então eu vou com essa Essa aqui não vai Esse aqui é o look que eu vou Moletons Agora ele vai pegar moletom Moletons Eu vou levar o meu azul da Gap O meu preto Que também Eu vou viajar largo por lá Porque ele já tá todo Mas você já tá levando Aquela outra blusa preta, não tá? Tô E por que que você vai levar a outra preta? Tem um moletom e o outro é blusa Cada um tem uma proposta Cadê o meu amalelo? Tá lá em cima Na outra Aí eu vou ter que ir com um desses No avião Acho que eu vou com o azul Vou com o azul Porque o amalelo Olhou pra ele suja Inclusive tá sujo Bosta Fala aí 200 vezes Pra olhar as coisas antes Eu tô olhando antes Tem dois dias pra viagem ainda Mas te incomoda muito? Não Eu sair na rua com um negocinho? Não Então tá Eu vou vestindo o azul Esses dois eu tô lá Meia Isso eu ainda não peguei pra mim Eu só quero meia de cano alto Eu preciso comprar A gente vai estar de calça também Então nem Nem adianta não ser uma de cano alto Porque é a vida, né? Eu vou levar Um, dois Eu já Eu preciso comprar Porque eu não tenho Meia alta Ainda bem que nos Estados Unidos É baratinho Meia Sim, tem a Ross lá É ótimo Quatro Cinco Aí como eu vou ter um tênis branco Aí eu vou levar assim Umas de cano baixo Tem na de baixo Tem meia Ah, peraí Isso aqui é pra usar com o tênis branco Se bem que eu acho que Tem de cano alto Não sei, olha lá Eu não tenho Nunca compro Meia de tênis branco Com cano alto Eu não compro É assim Meia nunca é demais, né? Então Um, dois, três, quatro Cinco Seis, sete, oito Nove, dez Tá ótimo Eu vou comprar mais lá também Então Tá 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 Agora Deixa eu te perguntar Que roupa você vai usar na Broadway Que roupa você vai usar no dia de sair Você pensou? Aham Na Broadway eu vou fazer um look todo de couro Eles no dia que eu sair também Vou repetir roupa Eu não sou blogueira Pra Pra ter uma roupa pra cada dia Vou usar minhas roupas Porque eu tenho Uai Entendi Não, não pensei Não quero pensar Se eu me irritar eu vou na Forever E compro qualquer coisa lá Produtos, utensílio Diversos, remédios Maquiagem Tá Agora a gente precisa fazer as necessárias Três É assim que se fala? Necessaires Necessaires Tem três necessaires? Tenho três necessaires Uma que vai E uma de coisa de cabelo E beleza em geral Eu preciso de mais uma Mas vamos organizar de maquiagem primeiro Eu acho que já tá pronta Na verdade A minha coisa é da Kiko Que é o que eu vou usar BB Cream Um isqueiro Melhor levar, né? BB Cream Um primer Uma esponjinha Um negócio pra sobrancelha O contorno eu não vou levar O corretivo vai que nasce um Alguma coisa em mim O pó pra matificar tudo Para, filha Isso aqui pra espalhar o pó Nossa, igualzinho eu fazendo a minha Ai, Deus, eu amo Aí eu vou levar essa base Porque tem o kit de Halloween Vamos ver o que vem nesse kit Porque tem a make de Halloween, né? Preciso disso e de látex Látex Sangues Vem aqui já, ó Tem dois coisinhos de sangue Mas é o mesmo? Um de queimadura E um de sangue artístico Você vai usar sangues? Não, eu só vou Tá Os sangues Uma esponjinha Podre Reserva Que essa daqui já é a reserva Que é pra espalhar o látex Eu vou até arrancar um pedaço dela Pra saber qual que é essa daqui Que é a podre Esse látex aqui Eu tenho que ver qual que é o mais novo Uai, é o que você acabou de abrir 24 Que louca Isso aqui pra eu fazer contorno Aqui E esse aqui E é isso Maquiagem é isso Iluminador não vai levar nenhum Iluminador eu vou bem usar qualquer um que você levar Porque eu já sei que você vai levar E é isso Gatas Maquiagem Cortador de unha é essencial Você nunca sabe Quando que vai nascer um Uma pereba na sua cara Aí você tira o cortador de unha? O cortador de unha é essencial Porque se der pereba na cara Não, vai ficar aqui Você falou que não Eu achei que isso aqui ia na minha mala de mão Mas não vai Tá, a de maquiagem tá pronta Essa daqui eu falei que era do que? De eletrônico Ai, essa de tecnologia que é foda Isso aqui tem que ir também Que é o nosso seguro viagem E o comprovante da vacina Toma bronca, Zequinho Toma bronca Você tá de boa aí, cocô? Vai este fone Esse carregador Aí vai esse aqui Porque é o padrão americano Com Isso aqui Caso seja necessário um coiso Vamos levar minha caixinha da JBL Senão a gente não tem nada pra ouvir música no quarto Quando tá se arrumando Até mais O que que é, maluca? Eu, hein? O que foi, Zequinho? Bom, já acabou? Não, né? Onde já acabou? Ó, e ali tá acontecendo A tal da necessidade de eletrônicos Jeito Marcelinho Mas tá saindo A mala de tec Tá pronta Botei umas pulseiras de Apple Watch Os carregadores de computador De celular Adaptadores Tudo que precisa Tá aqui Só não tá o carregador do Apple Watch Que ainda vai ter que vir pra cá Não tá carregando, né? E E só Peguei essa daqui Se você quiser Fazer de Muito obrigada Eu ia pedir uma Pras minhas coisas de banheiro Eu vou usar Fica aí A pomada Um Um Rexona Assim Um desse aqui Acho que eu vou Eu tô levando Igual a esse Igualzinho? Uhum Vai se acabar Não vai acabar Tá de novo Vou deixar esse aqui Pra passar aqui Líquido da lente Tô levando também Tá cheio Tô levando um fechado Do pequeno Lentes extras Caso Eu perca Um hidratante facial Pra que Que você Eu tô levando também Porque eu quero Só passear Duvido Isso aqui Vou comprar mais lá Mas eu vou levar Porque vai que eu não Achei nos primeiros dias Né? Spray de cabelo Spray de cabelo Versão Travel Né? Que é sobre Na verdade Esse aqui É o meu xodó Mas eu tenho até dó De usar ele Porque ele é meu xodó E eu não achei mais dele E quem acompanhou os vídeos Viu que eu comprei Um grande em Miami Que eu também não abri ainda Meu Deus Ai ai Mas é isso Vou levar um pequenininho Que é pra dar compra Uns dois dias Depois vou comprar Mais esse pequeno lá Precisava de shampoo Com o conservador Não preciso Tem no hotel Sabonete? Tem também Precisava de um actini Hã? Actini Você fez a limpa aqui E você jogou fora? Não Não tinha nenhum aí Acho que o que tinha Tá Ih, é um amarelo Isso aqui é essencial Que é food power Powder É talco Viagem da Chulé Principalmente se você Usando o mesmo tênis Todos os dias Ah Aqui Como é que trava isso aqui Será? Lembrando que você não pode Mais ir com essa necessária Aí na mala de mão Essa aqui não vai na de mão Nem essa Só a de tecnologia Que vai Aí Você não pegou perfume Vou pegar Mas o perfume vai na mão também Não vai não? Não? Não Tá bom Então eu vou levar É 100ml Na dúvida Melhor não Então eu vou levar aqui Ó Perfume E E E E sai um que esteja acabando Pra eu já acabar com ele Também Ótimo Dois perfume Aí na mala de mão Fio dental Escova de dente Que eu vou pôr depois Porque eu tô usando A lente Caso eu Me embussete Queira pôr no aeroporto Nossa Não me conforma Olha lá Ele joga Solto na mala Não pega uma necessária Não dá solto Tá no coisinho aqui Ó Tem um coisinho aqui Extremamente importante Não esqueça Melhor você botar Na necessária de beleza Então eu tinha Mais disso aqui Essa aqui Na verdade é a que fica aqui Cadê as minhas de viagem Como é que eu vou saber Na mala de mão Vão também meus medicamentos Que eu gosto Pra alergia Melatonina Pra dormir Isso aqui é um Antialérgico também Pra coceira Às vezes eu tenho Umas crises Isso aqui é Loratamed Que é de loratagina Pra coceira E esse aqui é Um homeoprazol Porque eu não vivo sem Principalmente quando a gente bebe Eu já tomo um antes Que é pra eu não ficar com o estômago fodido Aí esse aqui também Vai aqui E esse aqui Vai aqui em algum canto Aqui Que é Meu óculos Aí agora eu tenho que separar Dinheiro Cartões Os cartões que eu vou levar Ó Fica a dica É esse cartão aqui Que dá as três malas pra gente Vários benefícios E aí os outros né Ai Deus Ele some com as coisas Ele quer que eu saiba onde ele pôs Para isso eu não posso esquecer De pegar um cinto Deus pai Mala de mão check então É vamos dizer que é assim Está Meio pai Aqui também já botei tudo que eu precisava Vou te mostrar Os O passaporte E o Aqui eu já arrumei tudo né Botei dinheiro aqui Um pouquinho do dinheiro Tá guardado Capinha pro óculos Se eu dormir no avião Eu te ponho aqui As moedinhas Né É o coisinho Pra carregar o celular Eu tenho medo de usar A tomada do avião Por que? Já vi um monte de relato Gente Que deu Às vezes Da pôr da pane E queimam o celular Nossa Que dá tipo um monte E aqui o cabo né Cabo e Airpods Daí além do dinheiro Também tem Isso aqui Que é essencial Que eu carrego Pra trocar o chip E falta o remédio nariz Só Que eu não comprei E é isso gatas Mala de mão então Quase check Depois vou botar Isso aqui lá dentro Será que eu vou usar ele Pra pesar minha mala Agora Põe lá na sala já E os dois atrás Não aguento Bom então aqui Tá praticamente check Vai pesar a mala Só por desencargo A minha Eu vou ter que dividir Também Porque Tá mais pesada Do que Do que pode E Essa aqui Tá com nove Quilos Onde que eu ia Tá contando Senão o Du Vai querer Tuxar coisa Na minha mala E essa aqui Tá com doze Tá tranquilo Dá pra encher o dobro ainda Então é isso Amanhã eu vou só Separar a minha Botar cueca Meia Essas coisas Já estamos Agilizados No dia seguinte E aí povo Dia seguinte E a bateria da câmera Tá acabando Só um segundo Que eu vou trocar Pronto Agora sim São dez da manhã Tô aqui fazendo Um papazinho Já fiz uma Nossa Já fiz uma limpa Na geladeira Tirei tudo Que podia estragar Tudo que Já tava No finalzinho E aí Tinha um pacote De macarrão Que eu tinha comprado De massa recheada Que vai ser Nosso almoço E é isso Tô fazendo comida Aqui Depois vou Lidar com as coisas Tem que terminar Minha mala A gente já Meia cedo Mas tá A gente vai fazer Cabelo e barba Tem que comprar Ração pros dogs Um monte de coisa Pra resolver E ó Tô fazendo Tal do truque Da cebola queimada Pra temperar Esse molho De macarrão Tá bombando Isso nas redes sociais Porque uma moça Fez Pra dourar o frango E aí O povo ficou Muito louco Na real Gente Mas tem que queimar Tem que ir mexendo E tal Pra ela caramelizar Ela fica dourada Não queimada Aqui a minha Já tá quase Chegando no ponto É bom que ela fica Docinha Libera bastante Sabor E não Pra caramelizar A cebola Não necessariamente Você precisa Botar açúcar Ela por si só Ela já carameliza Eu durei a paciência Já tô aqui Há uns 20 minutos Mas tá quase no ponto Enquanto isso Eu fui lavar Uma louça E tal Você vem a mexer De vez em quando E é isso Mas dá um sabor Vale a pena Isso que eu falei Que eu não ia cozinhar Mais antes de viajar Mas não teve jeito Acabou a comida Tem que fazer Então eu vou agilizar Aqui esse almoço Pra depois eu poder Lidar com as minhas coisas Diga que você veio De madrugada Na cozinha Assaltar E fazer comida Sem dizer Não fui eu A grade do fogão Tá trocada Alguém me pôs isso aqui Que deve ter feito caca E botou errado Só reparei agora Ó Então ficou assim Depois eu coloquei Requeijão Creme de leite É uma delícia Esse molho Hum Bom demais E agora acho que Eu vou tomar um banho Porque depois a gente Precisa sair Pra resolver umas coisas Bom Botei a água aqui Pra esquentar Pra fazer o macaroni E enquanto isso Vou passar os vídeos Lá no computador Agora sim Agora eu me recuso A voltar pra cozinha Antes de viajar Mas é um macarrão Ficou Com um cheiro maravilhoso Deve estar gostoso Aí fiz umas tirinhas De frango também É E é isso Para comer Vamos lá Porque daqui a pouco Vai ser férias do 1 Pelo menos pra minha comida Hum Nossa que bacinha boa Bom Gostei Para comer Bom Prontinho Almoçados É Tava super gostoso Coisa indo a sobra Pra janta Mara Que daí não precisa nem pensar No que tu vai comer E é isso meu povo Eu vou finalizar aqui Que eu tenho um monte De coisa indo pra ir fazer Na rua e tal Mas Não vai ser interessante Então já vamos deixar o próximo vídeo Então já vamos deixar o próximo vídeo aí Já da viagem Provavelmente amanhã Eu não sei se vou conseguir postar vídeo Porque nosso voo vai ser diurno A gente sai daqui A gente sai daqui Sei lá 9 da manhã E chega Em Nova York A gente já faz escala Em Orlando A gente chega em Nova York 11 horas da noite Uma coisa assim Então Não sei se Teremos tempo hábil Então provavelmente A gente volta Com os vlogs Na quinta-feira E aí já começam Os vlogs Da viagem Tá Não deixe de me seguir Nas redes sociais Me favorita Lá no Instagram Curte bastante coisa E vê bastante stories Que daí tudo que eu for postando Da viagem Vai aparecer pra vocês TikTok também Enfim E é isso A gente se encontra então De Nova York Beijo Tchau